E com todo carinho quero dizer, olha Patrícia Tá vendo esse senhor aqui, negão, só existe ele Ele tem que ser o rei do amor como tem lá na página dele Eu te encontrei, foi amor o primeiro olhar, amor Eu te encontrei, quando a vida não tinha sabor Eu te provei, me apaixonei, eu conheci o amor Eu acordei, com o sabor do teu beijo suave Me despertei, no meu coração só tu cabes Amor, 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 amor Amor, 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 amor Mama, cheguei, porque você demorou Aparecer na minha vida, mama Tudo só faz sentido, quando eu te tenho ouvida Demorou mais de assim E da rainha Na vida de um rei Amor, 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 amor Eu tava cego, agora tô a ver Amor, 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 amor Ninguém me engana, agora sei que Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor, amor Hoje minha vida mudou por causa de ti Amor, minha mulher, manda-me as bebês Vem só mandar aquele abraço Vem só, vem cá, minha mulher Mama Sherry, porque você demorou Aparecer na minha vida, mama Tudo só faz sentido Quando eu te tenho ouvido Demorou mais dias cheio E deve rir na vida de um rei Amor, amor, amor Ninguém me engana agora sem o que Amor, amor, amor Vem cá, minha mulher, manda-me as bebês Amor, amor, minha mulher, manda-me as bebês Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Obrigado.